O que vem na sua mente quando você vê a Bettina Rodolfo? E eu posso te dizer que de uma jovem investidora que havia sido um meme nas redes sociais, hoje, Bettina se tornou protagonista no mercado digital, sendo uma das figuras mais comentadas em 2024 e faturando mais de 150 milhões. Mas o que aconteceu com a imagem dela nesses anos? E o mais importante, como que isso impactou a percepção do público sobre ela? Então vamos analisar. Primeiro, era uma imagem infantil, frágil, tímida, e agora uma mulher com uma comunicação de força e de poder, atrelado principalmente àquele magnetismo e até mesmo uma certa distância sedutora. Repara que nas fotos, nos vídeos, nas redes sociais, não tem muito sorriso, vocês perceberam? Isso é uma técnica muito utilizada no mercado de luxo. Além disso, ela conectou também cores, corte, comprimento dos cabelos para comunicar essa força, beleza, feminilidade e até mesmo liberdade. Analisando também as peças de roupas, aquilo que ela utilizava e hoje o que ela usa, hoje a estrutura traz mais sofisticação unindo com as cores. O que antes ela utilizava muito mais um colorido e peças um pouco mais leves. Eu quero te dizer que na imagem tudo é comunicação e é por isso que a gente sente muito mais essa conexão. E assim como a Bettina, a sua imagem também conta uma história e reforça a mensagem que você deseja passar. Por isso, se você deseja saber mais sobre esse assunto, alinhando a sua mensagem e a sua imagem com aquilo que você quer transmitir, comenta a Bettina aqui que eu vou te chamar no direct. Abertina aqui que eu vou te chamar no direct.